Passa, passa! Passa, passa! Sargento Correa, por que a rua do prefeito foi fechada para a manifestação do pessoal do estadual? É para preservar a recolombidade da família do prefeito, por isso que a gente isolou a rua onde ele mora, para evitar algum tipo de moderna, algum dano ao seu patrimônio. E os meninos, os manifestantes, podem se manifestar dentro da legalidade e sem causar nenhum tipo de transtorno. Estamos aqui com o André Rangel, presidente do Grêmio Estudantil do Colégio Estadual. André, por que essa manifestação hoje aqui na frente da Casa do Prefeito, no centro? Por quê? É, olha só. Nós agora, pelo jeito que ele está vendo a força dos estudantes, nós vencemos a FACELI, vencemos o PUPT 2010, queremos o PUPT 2011 justo. Eles estão nos oferecendo 135 vagas. Nós queremos mais vagas, nós queremos vários polos em vários bairros do município. Não queremos só um lugar ruim para estudar. Disseram que não tinha lugar para colocar o PUPT, mas para o PreFACELI tem. O PreFACELI é um curso com investimento de 400 mil reais, um curso de três meses, entendeu? Que alunos de terceiro ano não podem participar. Enquanto o PUPT, é isso tudo que o PreFACELI faz. Entendeu? Então a gente quer o PUPT certo, um PUPT regularizado, como na nossa cidade é, tá? Digno, PUPT digno. E os estudantes estão revoltados com essa corrupção no município de Linhares também. Esses são os motivos do protesto, né? Por isso que a gente está aqui hoje. Muito obrigado. 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 Obrigado.